Em julho deste ano, a Polícia Civil em Governador Valadares prendeu em São Mateus, no estado do Espírito Santo, um casal pelo crime de estelionato. Segundo as investigações, desde o ano passado, os dois aplicavam o golpe do bilhete premiado. Na ocasião, a polícia apreendeu vários materiais. O casal foi condenado a 10 anos de prisão. Nesse caso do bilhete premiado, onde a Delegacia de Falsificações e Defraudações prendeu na cidade, no Espírito Santo, dois envolvidos por meio de medidas preventivas, prisões preventivas, e até o momento eles ainda continuavam presos. E nós tivemos a felicidade, o judiciário deu uma resposta para toda a sociedade, uma belíssima resposta, onde houve uma sentença judicial em que, num primeiro momento, na sentença de primeira instância, houve uma condenação, aproximadamente, acho que de 10 anos, e foi uma condenação extremamente justa. E acreditamos que as vítimas devem procurar a delegacia, as vítimas devem procurar pelo socorro mesmo, porque a gente tem instaurado os procedimentos e temos solicitado à justiça, com o apoio do Ministério Público também, que o procedimento prossiga e que, ao final, obtenha-se uma decisão, uma finalização do caso. Isso, para a vítima, é extremamente importante, porque a gente percebe que está acontecendo e está sendo resolvido o problema.